Fala pessoal, tudo bom com vocês? Presta atenção, eu tô aqui na loja da Megamotos, só que aqui na calçada e já pra mostrar pra você onde eu estou e qual a localização exata, então você que vai vir aqui na Megamotos da calçada a loja fica aqui no Mercantil Rodrigues, tá? É aquela loja ali, ó, aquela loja e pra você tomar como referência ao lado do Atacarejo, aqui praticamente perto do ferry boat então você vai entrar aqui no Mercantil Rodrigues, que tá aqui, e você vai ali na loja da Megamotos que eu tô mostrando pra vocês, essa loja aqui, então não tem erro, você que vai comprar uma Shine Ray, Daphra, Bull todas essas motos, lembrando que é uma loja multimarcas, tá aqui ó, Megamotos você que vai comprar a sua moto, olha só quem tá aqui, e aí Fih? E aí, e aí galera, tudo beleza? Tudo certinho, seja bem-vindo à nossa loja na calçada Beleza? Tá aqui ó, eu mostrei pra galera, Pabrinho, onde é que fica a loja, tá aqui ó, não tem erro né, Pablo? Não tem como errar, galera, dentro do estacionamento do Mercantil Rodrigues, na entrada, ó lá, entrada É, pois é, aí na entrada, Mercantil Rodrigues aqui da calçada do lado do Atacarejo Então você vai entrar no Mercantil Rodrigues, e logo na entrada aqui ó, essa loja, e loja legal hein, Pabrinho Seguinte, essa aqui é a loja da calçada da Megamotos, aqui ao lado do Mercantil Rodrigues Pabrinho, convido o pessoal pra vir pra loja Galera, você que é daqui da região da Cidade Baixa, de Salvador, quer conhecer a loja, aqui na calçada, então cada vez mais estamos ficando mais perto de vocês, então está abrindo as lojas cada vez mais perto dos nossos clientes Aqui são duas né, aqui em Salvador? Em Salvador temos duas atualmente, que é uma no Dois Leões, ali na região da Baixa de Quintas, e essa aqui na calçada, que atende toda a Cidade Baixa Já tem um ano aqui de loja? Nesse ponto, dentro do Mercantil, já tem mais de um ano, a gente tinha um outro, uma outra loja menor Que aqui mesmo no estacionamento, né? É, no estacionamento também, mas a gente conseguiu esse ponto que é maior, aí a gente consegue colocar mais produtos à vista E o que eu acho legal é que pra você que mora aqui na Cidade Baixa, você que mora aqui na calçada, perto, e principalmente Pro pessoal da Cidade Baixa, vai ter a comodidade de poder comprar a Shinerai aqui, num local seguro, num local confortável Até porque tem, tá com ar-condicionado aqui em Salvador, é kit pra caramba, então você vai ter uma loja bem localizada, segura Pra você poder fazer a compra, tanto da sua Dafra, quanto da sua Shinerai, tem Buu aqui também, né? Buu hoje a gente não tá tendo Mas vocês vendem Buu aqui também, né? Vendemos Buu também E os outros produtos que não estão aqui na loja, quem quiser comprar também pode comprar? Também, por exemplo, aqui possui uma loja menor, nem sempre a gente vai ter tudo aqui à disposição Por exemplo, até os quadriciclos, né? Os quadriciclos, não dá pra trazer, acho que nem passa na porta Mas a pessoa querendo ser atendida aqui, ela consegue comprar aqui, retirar aqui, marcar, entrega no estacionamento Claro A pessoa leva E todos os outros produtos que são vendidos pela Mega Motos, ela consegue comprar aqui E a vantagem, eu preciso reforçar, tem um público muito grande aqui na Cidade Baixa, né? Fala um pouco aí do perfil do público, e é um público que compra muito Shinerai, não é isso? Sim, assim ó, a galera que mora aqui na Cidade Baixa, a gente costuma brincar o seguinte Que a Cidade Baixa, hoje, tem vida própria Tem, totalmente Então a galera consegue fazer tudo aqui dentro Então, por exemplo, atrás do mercado tem um bairro grande Onde a pessoa, basicamente, vai comprar uma moto pra rodar aqui nessa localização Não vai, por exemplo, pegar uma paralela É, não precisa pegar via de alta velocidade Nada disso, vai andar aqui por dentro, dentro das ruas, dentro dos bairros Vai conseguir fazer tudo Vai no banco, vai no hospital, vai em tudo o que precisar E a moto vai atender 100% Nós temos motos hoje, a partir de 7.990 Que vai atender aquele público que tá pegando a sua primeira moto Tá brigando pra sair do transporte público Exato, meu irmão Nossos queridos clientes que são aí carpinteiros, serralheiros, pintores Que estão conseguindo conquistar o seu primeiro veículo Então, meus parabéns pra vocês E estamos aqui pra atender vocês Da mesma forma que atendemos qualquer pessoa Independente do produto que ela vai comprar Meu irmão, você sabe que eu adoro ouvir isso, né? Não de forma como se estivesse sendo Da boca pra fora Ou uma retórica qualquer Você sabe que o produto Shinerai É um produto exatamente pensado pra isso, né? É um produto que tem um custo acessível Pra o público que não tem condição de acessar uma moto mais cara E é isso que eu falo muito Não só a Shinerai, que é um produto Buu Até mesmo o produto Dafra Tem um preço muito abaixo de outras marcas Que estão hoje com valores inacessíveis Então, esse é o intuito Essa é a grande vantagem Muitas pessoas que até pensam Poxa, mas eu vou achar a peça Hoje, a Mega Moto é uma das concessionárias no Brasil Que tem o maior estoque de peças, né, Paulo? Não é uma das, não É a maior concessionária Então fala mesmo Um estoque de peças Então explica por quê Tá, vamos lá, galera Hoje nós somos considerados Tanto pela fábrica Shinerai Quanto pela fábrica Dafra O maior estoque de peças do Brasil Tanto que a gente, né Normalmente quando alguém precisa de uma peça Às vezes a fábrica, inclusive Utiliza o nosso estoque pra resolver um problema Exatamente Então a gente tem A gente tá com o e-commerce O e-commerce, ele não cresce na mesma proporção Que a loja física Porque tem que tirar foto Todo esse procedimento Mas a gente tá aos poucos Adicionando no e-commerce É porque vocês têm quantos produtos? São mais de 15 mil itens Então Pra tirar foto de cada um Tem que tirar foto Tirar medida Vem qual caixa pega Tudo isso pra depois colocar no e-commerce Então demora um pouco Mas a gente já tem o e-commerce É o www.megamotesba.com.br E você que é inscrito aqui do canal do Tio Chico Você vai colocar o cupom Chico Sepúlveda Pra garantir 10% off E além disso Ainda pode dividir em até 12 vezes sem juros Melhor que isso Não tem como É, não tem E o cupom está aqui na descrição O cupom não tá no banner Esse banner é um banner que eu uso já há muitos anos Mas na descrição Você pode usar o cupom Chico Sepúlveda Tudo junto E você vai ter esse desconto garantido E Pablo Fora essa questão das peças Que muitas pessoas têm receio Eu acho que é o maior receio hoje do brasileiro Quando compra qualquer moto É a questão das peças A gente sabe que a Megamotos hoje E vocês estão no Marketplace Vocês estão no Mercado Livre Sim Mercado Livre Shopee Amazon Magalu Todos os Marketplaces a gente tá atuando E o nosso site próprio Eu acho muito importante a gente falar disso Antes de mostrar as motos Para as pessoas terem noção Do potencial Que a marca tem A Shinerai Agora esse ano É um ano de virada Da Shinerai A Dafra E todos os produtos Sef Moto Que você também vende Quadriciclo Que é de excelência E toda Toda Qualidade Que vocês oferecem Em relação A mão de obra E eu digo isso Porque Eu já tive motos Ativadas da Shinerai Não tive problema O problema que eu tive Foi uma questão de peça De fabricação mesmo E não de montagem Não de ativação E eu digo Você O mérito é seu O mérito é seu Meu irmão Porque você tem feito um trabalho Nos últimos Eu digo Nos últimos três anos Você tem feito um trabalho De muita qualidade Melhorando Lembra da última reunião Que nós tivemos Sim E eu falei exatamente Do elogio que eu tenho a você E do que eu tenho recebido Dos meus inscritos Em relação A qualidade Melhorou muito A qualidade De ativação Das motos Então eu queria que você falasse Da ativação Das motos Da Mega Motos O diferencial Eu até agradeço Pelo feedback Construtivo Pelo elogio também Mas não posso Deixar de pontuar Que boa parte disso Foi graças As pessoas Que são inscritas No canal Eu sempre chego aqui Galera O que tiver Traz pra mim Porque eu leio Os comentários Quando alguém reclama Eu não entendo isso Como um desaforo Nada do tipo Eu entendo Como uma crítica Construtiva Eu sou um ser humano Assim como você Que tá assistindo E com certeza Você erra no seu dia a dia Eu também vou errar Então a gente precisa Corrigir os erros É a partir dos feedbacks Que a gente consegue Corrigir Então a questão Das montagens Das motos A gente no passado Cometia falhas Até hoje Comete E vai continuar cometendo Mas o que a gente erra Hoje a gente corrige E minimizar os erros E vamos minimizando Então por exemplo As motos A gente não entrega No mesmo dia Por que a gente não entrega Tem loja que chega E te entrega em 24 horas Velho Se uma pessoa tá aqui E folga um freio Como é que acontece A pessoa cai Então a gente testa Todas as motos Antes de entregar o cliente A gente sai com a moto Testa pra ter a certeza Que a moto tá boa E uma coisa que eu lembro Que quando vocês ativaram Duas das minhas motos Eu pedi Cara, usa trava química Trava química O lote Porque a moto da Xineray Vibra muito Sim, a gente utiliza Então a gente coloca Principalmente nas peças Que são de segurança Por exemplo Se você olhar aqui A gente marca tudo Tudo que foi feito Trava química A gente coloca a marcação Taquinha amarelo Por quê? Pra gente ter a certeza Que a gente fez Então disco de freio É uma coisa importante Talvez a gente não coloque em tudo Por exemplo A gente não vai colocar Trava química Em uma carenagem Essas são peças Que sofrem mais Com a vibração da moto Se eu coloco em uma carenagem Você precisa tirar Por exemplo Não vai conseguir Porque a trava química Ela impede A folga Eu nunca tive problema A gente coloca nas peças Que são de segurança Então isso a gente faz em todas Inclusive Dá pra Xineray Nos quadriciclos Que já vem de fábrica 100% pronto Pra entregar ao cliente A gente faz isso Faz a recheca Uma nova Exatamente Então eu tenho certeza Do que eu fiz Se a fábrica fez Eu não posso garantir Porque eu não estou vendo É o double check Que eu sempre falei Lá atrás De outras montadoras também E de outros concessionários Que foram meus patrocinadores Agora Pablo Só pra gente Eu preciso falar Mais uma coisa Pra vocês Antes da gente mostrar A linha de motos Eu gostei muito Dessa cor de durepox Essa aqui né É Espera aí Que a gente vai mostrar Já já Eu gostei dessa E antes da gente Apresentar Eu queria Colocar em pauta aqui Mais um case Muito legal Que aconteceu No mês passado Um inscrito meu Que eu mando meu beijo Não vou dizer o nome Mas um inscrito meu Ele entrou em contato Comigo e fez Poxa eu quero comprar Uma NH300 Vocês sabem O que eu estou falando né E putz Cara Quero comprar E aí eu quero ver Se o Pablo me dá Um desconto E tal Eu disse Cara Fala com o Pablo Eu vou mandar uma mensagem Para o Pablo Aí você diz Cara eu vou responder Para ele Na semana que vem E aí ele falou comigo E tal E ele disse Poxa Pablo Está difícil para negociar Eu cara Relaxa Eu vou falar com o Pablo Ele vai negociar contigo O que aconteceu velho Negócio fechado Só corrigindo uma coisa Não foi o NH300 Está confundido Com o cliente de hoje Espera aí Então tá Do mês passado Foi o NH190 Tá bom Tá bom Mês passado Exclusivo É aí na descrição Cara ó A moto Tá ótima Tá perfeita E eu dei a real Compre Não pense duas vezes É uma moto excelente E quando a TVS Você gosta da melhor forma Ele no site 20 mil e pouco Mais frete Como é que tá 17 Aí eu falei Então você compra Moral da história Ele já veio hoje Conversar com a vendedora Não sei se fechou Mas já veio hoje Porque ele tava jogando sujo Não existe O negócio é isso aí O negócio a galera faz isso aí Joga na parinha pra bicicleta Não adianta chegar dizendo Ah eu achei em tal lugar Se você achar qualquer moto Do que a gente vende Na nossa região Eu cubro qualquer oferta Traga oferta Me prove Que a moto tá sendo vendida Portanto É uma loja É uma loja Se for da nossa região Me prove Que eu cubro a oferta Acabou Você se garante Me garanto Eu tenho certeza Que eu vou fechar negócio com você Ah eu consegui uma jet A gente vende essa moto aqui Qual é a injetada? Injetada A gente vende a 11,490 Aí você chegou Em alguma loja Ah o cara me fez 11,300 Pronto Me comprove Porque os preços são tabelados Não sou eu que tabelo É a fábrica Isso aí Então eu vou brigar Eu vou fechar com você Mas eu vou brigar com a fábrica Vou dizer ó Tem gente vendendo abaixo da tabela Se é pra eu seguir a regra Porque o outro não segue Mas eu vou cobrir a oferta Traga Me prove Não adianta chegar de boca Me prove Que eu vou cobrir qualquer oferta De qualquer loja Na nossa região É isso aí meu irmão E vamos começar com essa aí mesmo? Pronto Uma jet Jet 125 Que é Hoje É o top vendas Top vendas Top vendas Da Shinerai Injetada Melhor ainda Essa moto aqui É o sucesso de vendas Da Shinerai No Brasil Sim Todo Mais de Agora são 13 anos De evolução Mais de 13 anos De evolução Uma moto que Quem tem Sabe que é uma boa moto É uma moto Que evoluiu No decorrer desses 13 anos A Shinerai Ela tem essa moto Como o ouro dela Porque é uma moto Que é muito vendida No Brasil inteiro E grande parte Dos números Da Shinerai São de motos Até não emplacadas Por causa exatamente Dessa mocinha Essa maravilha E agora O que está mais crescendo É a 125 Então antigamente A venda da 50 Era muito superior A venda da 125 E agora Está equiparando A venda da 125 E essa moto É muito boa Tá A moto top Pablinho Essa aqui é Essa é a injetada A 125 E aí vamos lá Concorrente Primeiro eu quero saber Qual o preço dela 11,490 A concorrente vende por 20 Você está ligado Eu estou falando 20 Porque eu estou sendo bonzinho Mas tem lugar que é 22 Do local 22 E aqui 11 490 Então amigo Vamos pensar o seguinte Você vai estar economizando No mínimo 10 mil reais Eu fiz um vídeo Hoje Saiu agora Meio dia Hoje dia 19 Dia 19 de abril Eu vou publicar Esse vídeo aqui Provavelmente No final de semana Hoje no dia 19 Eu fiz um vídeo Exatamente falando Que a grande vantagem Da Shinerai É oferecer um produto Para quem não tem dinheiro E 10 mil reais E eu citei Exatamente esse valor Fazem Muita diferença Para quem tem pouco Para quem tem muito Também acho que 10 mil É muito dinheiro Para qualquer um Então Com 10 mil Ele pode comprar Uma outra moto Ele pode comprar Uma outra 125 carburada Então E você pode até Colocar para Para alugar Para fazer Algum outro trabalho Já vai virar uma renda A pessoa vai comprar Uma moto Com a economia Do dinheiro da outra Ele vai comprar Outra moto Alugar e ganhar dinheiro Só para vocês Terem a noção E aí Pablo O que o pessoal Está mais fazendo Com a JET Assim Na sua Com o seu feedback Assim das pessoas Vindo buscar Para comprar Hoje a JET O público dela É mais a galera A JET Injetada É mais a galera Que usa Para se deslocar Não para o trabalho Tipo a iPhone Que é o que eu concordo Também Eu acho que é isso aí A pegada é essa Isso Tem gente que compra Para trabalhar Tem Agora A que eu vejo Mais rodando Para trabalho Que a gente vai falar Já já Que é só Assina embaixo Essa aqui Não é essa Exato É a GIF Essa está sucesso Essa e a SHI Que nesse momento Eu não tenho nenhuma Mas está chegando Na próxima semana Véi Vamos lá Vamos lá Que eu tenho muita coisa boa Para falar aqui Dando a minha opinião mesmo Sem medo Sem medo Mas vai lá O foco Eu estou muito feliz Porque eu estou tendo Os feedbacks muito positivos Dessas duas motos Mas vamos lá Foco é no deslocamento Da cinquentinha Da cinquentinha E da cinquentinha Deslocamento O foco é esse É a galera A galera que vai rodar Como eu falei Dentro do bairro Que é aqui na cidade baixa Vai rodar trechos pequenos É esse Esse perfil aqui Muito legal Vai atender bem O cara que quer fazer Uma compra rápida No mercado Tem o banco Coloca as coisas Então coisa simples Deslocamento às vezes Sim Pode até ser longo Mas em ruas pequenas Ruas curtas Digo que não tem Muita velocidade A moto Se você pegar Uma via alta De alta Você vai pegar Mas não é O comum Das pessoas Que utilizam Sim E vamos falar Uma coisa também Que eu quero provocar Muitas pessoas Elas falam assim Ah não tem qualidade Essa moto aí não presta Muita peça compartilhada Da concorrente Muita coisa compartilhada Você vê que a galera Desde a primeira Até a atual Pois é A galera fica criticando E não sabe Que a grande vantagem É que da mesma forma Que a concorrente Tem peças No mesmo lugar Que você vai comprar Uma peça paralela Por exemplo Mas obviamente Que é melhor Você comprar Uma peça original E comigo Sem hipocrisia Você sabe Que você é meu parceiro Há muitos anos Eu não vou ser hipócrita Mas você sabe Que tem muita gente Que fala assim Pô velho Mas eu não vou ter peça Se eu precisar Se não tiver Dá pra comprar Uma peça paralela Obviamente que o foco É Pablo vender a peça dele Mas eu não sou hipócrita Pablo é meu amigo E aqui a gente joga limpo E eu não tenho medo Nenhum de falar Tem peça paralela Tem peça compatível Com essa moto Então o cara que vai comprar Ele precisa ter medo Não Por exemplo Vamos supor Que você comprou Em uma loja qualquer Ou na minha Ou em qualquer uma Que seja Em qualquer lugar Que você está assistindo Eu gosto de você Porque você é um cara Que não é hipócrita Você comprou a moto Aí vamos supor Você precisa trocar Por exemplo Um kit Aí chegou lá Na Mega Moto Você vai e compra Um compatível Agora vai comprar Que vai ter Agora não tem a mesma qualidade Não vai ter Normal Se você vai comprar Por exemplo Se você compra a moto Honda Você vai na Honda Ah uma caixa de direção É 300 reais Aí você vai na loja do Pablo É 30 Não tem como gente Se tem a mesma qualidade Não tem como Não tem É a lógica é a mesma Mas e o receio das pessoas De achar que não tem peça Não, não Esqueça Mas tem Peça paralela É a vontade Original E é tudo compatível Com a concorrente Que custa Inclusive você pode comprar Até o original da Honda Por exemplo E colocar na Jet Então assim galera Estou dando a real Para vocês Vamos largar A ideia de Pagar um preço absurdo Para uma moto Que não vale o preço absurdo E a Shineral Ela vem exatamente Para trazer uma moto Que você vai poder Pagar o preço justo Não é isso Pablo? Sim, com certeza Agora Antes de eu chegar ali Na moto de trabalho Eu quero falar Vamos aqui No code Essa está linda Demais Meu velho É a Rio É a Rio 125 Gente Já injetada Você está doido Olha isso aqui galera Pô Pablo Eu ia pedir isso aí Olha isso aqui gente Cor de dura epóxi Você está doido Está muito bonita mesmo Você está doido Olha isso aqui gente Pinsa dourada Com detalhe no freio Tipo margarida Ela tem Descanso lateral Descanso lateral Descanso central E central né Sim Olha que coisa linda Gente E uma coisa Que eu achei linda Na Rio É o acabamento Os encaixes Só seguindo a linha Do raciocínio Sobre as peças Claro Vamos lá Hoje Eu atrasei até De fazer o vídeo Porque eu estava comprando A moto toda Desmontada De peça De Rio Então você tem Bastante peça Muita peça Que vai chegar agora Na próxima semana Quanto é que está essa moto? Essa moto está 11,990 11,490 Essa aqui Ela 500 reais mais cara É Por causa do acabamento Sim É o estilo da moto É diferente O motor é o mesmo? Não sei ele afirmar Se é o mesmo Mas é próximo É 125 cilindradas também Eu acho que é o acabamento Galera Agora vamos lá O painel dela É um painel Analógico Analógico A JET já é um painel Já é um painel digital Então tem diferenças Tem diferenças Que aí você vai escolher De acordo com o seu gosto Eu gosto de painel Analógico Eu prefiro Eu acho painel digital legal Mas eu gosto mais De painel analógico E aí cara Eu piro Neste acabamento Olha isso aqui Vem pra cá Vem aqui Vem aqui pra você olhar Vem olhar aqui Os encaixes Se você tiver alguma crítica Vem pra cá Antes de você ouvir Qualquer crítica Sem fundamento Vem pra cá Dá uma olhadinha na moto Vem olhar com detalhe Olha a montagem Olha o acabamento Olha os encaixes E você vai entender Exatamente o que eu tô falando E aqui você vai pagar Praticamente metade Da concorrência E você vai ter Uma moto pra rodar Não vai ficar mais Andando de ônibus Tá Então essa aqui tá 11 11 990 11 990 E a jet E a jet 125 Injetada 11 490 Lembrando que essa também Injetada Essa também Injetada E essa também É 125 Isso Se for a jet Carburada 9 990 E se for a cinquentinha A cinquentinha 8 990 8 990 Certo gente Então vai caindo Mil reais Vai diminuindo mil reais Mais ou menos De uma parte pra outra Cadê a Fênix A Fênix A gente tá 100 Vendemos tudo Eu adoro a Fênix Mas eu tenho Olha o cuidado de novo Tá Eu tenho Fênix Eu tenho Fênix Tenho SHI Tenho Jeff Injetada E Jeff Carburada Tenho Jet Tenho tudo pra chegar Na próxima semana E a Fênix Você não sabe ainda Preço novo A Fênix é 7 990 É a moto mais barata Do Brasil É a moto mais barata Do Brasil Você sabe que eu Piro nessa moto Sim Eu piro mesmo Gente Sem brincar Agora é a cinquentinha É a cinquentinha Eu piro nessa moto Então vai te atender E aí pra cidade Deixa eu Eu vou guardar O filé mignon Pro final Vamos lá pra Cruisin Pronto 150 Qual o preço? Cruisin 150 16 990 16 990 Essa tá até vendida Ela é freio CBS Não é isso? Gente CBS Quer que eu chegue pra frente? Por favor Coloca aí pra ver Essa moto Ela tem a qualidade Da SIM Tá Ela tem toda a qualidade Robustez Aí o que eu falo Da SIM é o seguinte Já tive Uma sitcom E o que eu digo Da moto SIM Da fabricante SIM E obviamente Isso aqui é uma dafra É a robustez Não quebra Não dá dor de cabeça Você vai ter aí por anos E não vai ter problema Obviamente que você não vai ter problema Se você Fizer as manutenções preventivas Sim Se tiver um zelo Eu sempre costumo falar Pra quem compra Gente É um produto Que você Com certeza Eu acredito Que você batalhou muito Pra conquistar E depois você vai Negligenciar E parar De cuidar da moto Aí o cara Não lava Não leva Fazer manutenção Esquece De dar Fazer Uma calibragem Do pneu Velho É um bem Que você Conquistou Depois de muito esforço Você não dá O devido valor Pare pra pensar nisso Pois é E não ter Entender Que você está Comprando uma moto Que tem um valor Agregado Interessante E não Não ficar Economizando Fazendo economia De palito Exato Você tem que fazer A troca de óleo Faça no período certo Coloque o pneu também Troque o pneu No momento certo Faça as manutenções Preventivas Lubrificação Faça as manutenções E aqui é uma moto Que você vai ter Por longo tempo Não vai ter dor de cabeça Digo isso Porque todas as motos Da Sim Você não vai ter dor de cabeça Quanto é que ela está 16,990 Eu posso dizer Que é a mais barata Do mercado Na categoria Na categoria de 150 É Câmbio CVT Câmbio CVT É a mais barata Mais barata É a mais barata Que eu vou achar Painel digital É Painel ela é Digital Exato E aqui tem Essa parte E tem essa parte aqui também Sim Tem as luzes espia Hero Keep Tá aqui ó Completinha cara Tá Essa está vendida É porque essa está vendida Pô legal cara Está ativada Ali ó Vou desligar ali lá de novo Lateral Cende também ó Sim Luzes espia Isso Legal Tem DRL Ó gente Pô lindona Cara Eu não tinha visto ainda Toda acesa não Poxa Esse DRL é lindo Sério mesmo Olha É duplo canhão né Canhão aqui Um canhão aqui Um canhão DRL E o legal dessa moto Uma curiosidade Eu não sabia Descobri através de um cliente Ele foi lá na loja Falar que o farol Não está apontando Na mesma direção Aí eu vi Falei Rapaz Realmente não aponta A luz né Aí eu fui Falar com a Dafra Ele falou Não é porque Uma ilumina pra frente E a outra ilumina É um acostamento Pra dar uma segurança maior Pra quem está pilotando Entendi Entendi Que massa né Eu não sabia Cara Eu achei É porque eu nunca tinha visto Ela com o DRL aceso E é linda Cara Pô linda Mas faz uma diferença Viu Tem uma visão Dessa moto ativada E outra coisa Olha o acabamento Aqui ó Você tem um acabamento Deixa eu ver Onde é que é mesmo Aqui Aqui Olha o acabamento Piso plano Obviamente né É um scooter Aí você não tem Nada atrapalhando E aí você tem É Aqui é o porta Tipo bolsa Sacolinha né Bolsa Aqui tem um espaço Pra carregar o celular Se for um celular pequeno Cabe aqui dentro Sim E tem um espaço Dentro do banco E embaixo do banco Cabe um capacete E aqui é o tanque O tanque Valor Completo Novamente 16,990 16,990 Agora vamos Vamos por filaninhão agora Vamos Vamos Pra cá Vou trazer ela pra cá também Pronto E essa aqui Já é a cor branca Injetada Então Não é todo mundo que tem não Eu quero falar De dois sucessos Da Shinerai E que Confesso Me surpreendeu Tá Porque eu não esperava Que desse esse boom Tô Tô sendo bem sincero Eu não esperava Que desse Num curto prazo Um boom De vendas Dos profissionais Das duas rodas O que que eu tenho recebido De feedback né Eu faço as lives E eu acompanho Os comentários Dos meus inscritos O que que eu percebi Pablinho Tem muita gente Comprando a Jeff Injetada Se essa já é injetada Inclusive Pra trabalhar Cara E a galera Nos comentários Nos grupos Tem elogiado Como uma moto Que tem um custo benefício Excelente Porque é muito mais barata Do que uma concorrente E tá dando Tá aguentando o tranco Então fala um pouco disso A gente tem um Um parceiro aqui Em Salvador Que ele aluga a moto Ele já se comprou Só com a gente Mais de 20 Jeffs Injetadas E esse é o tipo de cliente Que dá um feedback Bem duro né Não E ele é o seguinte Ele traz pra gente Gente E o legal disso É porque ele passa Por alguns problemas Que a gente Às vezes não passa Porque como ele aluga A galera Usa mesmo a moto E descasca né E aí ele chega Pablinho Faça tal coisa Faça tal coisa Então na SHI Ele pediu pra gente Ajustar o aperto Um pouco do amortecedor Pra no caso da SHI Aqui é a Jeff Sim Então ele trouxe pra Jeff Também algumas coisas Pra gente melhorar E a gente pega Esse exemplo dele E já aplica Pra todas as motos Então mesmo que não seja Pro mesmo cliente A gente já usa Pros outros também Ele acaba sendo um tester né Você já acaba sendo um tester É E é isso É o cliente mais severo Que tem Porque ele vai dizer Cara essa moto não é boa Ele vai dizer na cara velho É E aí ele tá fazendo negócio né Então ele vai dizer velho Essa não vai servir Eu só vou comprar por exemplo A tal moto Ele não Ele comprou SHI E comprou a Jeff É que ele entende Que é custo benefício Ele tá pegando uma moto Muito mais barata Do que a concorrência Mas muito Vamos falar Fala preço aí vai Jeff Injetada 14,490 Gente 14,490 A Fanta 20 mil Cara tem lugar Que tá batendo Não é aqui Aqui na Bahia não Mas tem lugar Batendo 24 mil Imagina Mas aí é absurdo 10 mil a mais É absurdo A gente pode dizer Que é A Titã A Titã Tá entre 20 e 22 Pronto Então quem vende a 24 Tá abusando do consumidor Tá abusando Não mas pô Até 20 é abuso É abuso Não interessa É abuso Então a gente tá falando aqui De uma moto de 14 490 Você entende velho Tipo 5 mil e 500 reais De diferença No mínimo No mínimo 5 mil e 500 reais O cara paga os impostos Sobra um monte de dinheiro Pra ele pagar seguro E pra abastecer Praticamente o ano todo E ainda Por cima Vai ser uma moto Que vai ter o seguro Mais barato Porque é menos visada Exato Então Gente Podem fazer as pesquisas Vejam inclusive Com empresas Que já fazem Esse tipo de trabalho De aluguel E as empresas Estão migrando Para a Jeff Injetada Exatamente porque É o custo-benefício É o que tá valendo a pena É a mesma coisa de táxi Você que entende Muito bem disso Tem um modelo Que os taxistas Sempre vão comprar Porque É um motor Que já tem 30 40 anos De mercado Você sabe qual é o carro Que ainda 4 cilindros Injeção indireta Que é Eu vou falar aqui O modelo Que é a Spin Hoje a Spin É um carro Que é bastante comprado Um dos carros E que agora Melhorou muito Teve lançamento No BBB E o taxista Compre o Spin Porque é arcaico Motor Não interessa Mas não Quebra E aí você vê Um monte de taxista Comprando Ou Spin Ou algum carro Da Renault Que já saiu de linha Pode ser Sandero Enfim O que quer que seja Porque sabe Que aquele carro ali Eu tô dando Um exemplo de Sandero Mas talvez nem seja Mas sabe Que aquele modelo De carro Não quebra Não quebra Aí você vê Um monte de taxista Comprando Aí você vê Um monte de empresa Comprando a Jeff Exatamente porque É mais barata Eu acho até que A Loki agora A maioria das motos São a Jeff Cara Me surpreendeu Porque eu não esperava Em tão pouco tempo É realmente A questão era essa Entendeu Muito rápido Muito rápido Também a moto Foi muito bonita O que trouxe Um raio muito alto Deixa eu mostrar Os detalhes aqui Isso aqui é uma capa Vocês sabem que A maioria das montadoras Hoje usam uma capa Uma capa Pra Proteger Pra cima do tanque Até porque Protege o tanque Se danificar Você troca a capa plástica Então aqui Eu não sei se é uma capa só São mais Mais de uma Mais de uma né Que é uma que é outra É Então é seguindo a linha Convencional da Yamaha Desde a MT-07 Que faz isso Então você tem aqui Uma capa O acabamento diferenciado Tá Chupa e amarra E você tem aqui Painel digital já Painel digital Essa versão já Com painel digital Eu deixo os plásticos Muito chico Claro É isso que eu Eu vejo diferencial Você não tira a plástica Não deixa a galera Que a galera gosta Faz um boxe né A galera vem aqui A pessoa vem Comprar uma moto Quer tirar os plásticos Vocês querem Comprar uma moto mais plástica Eu acho que você tinha Que deixar plástico Mas também A moto tem que estar Bem apresentável No showroom né E eu vejo aqui Agora ele já está Agora ele já está no esquema Comprando isso Sim O fora E aqui a moto já vem com o para-barro Ela tem o kickstart Que para muito trabalhador Isso aqui é uma mão na roda Bateria pifou Pois é Não vai ficar na mão Não vai ficar empenhado Exato Você não fica na rua Meu irmão E é isso É moto com o trabalhador Não é para você ficar empenhado Na rua Deu problema na bateria Você vai bater o kickstart Aí a moto vai pegar Não vai deixar você na mão E serve para você Que trabalha com entrega Você que trabalha com bag Você que trabalha com O baú Claro que você vai ter que fazer Um suporte aí Para não dar problema no chassi Você vai ter que fazer Um suporte reforçado Mas aqui é moto Para trabalhar Isso aqui vai aguentar cacete Vai aguentar subiladeira Você que precisa trabalhar Entregando Fazendo seu pão aí todo dia Essa é a moto Eu sei que não tem A SHI 175 carburada Mas vamos falar dela? Vamos Você disse que também Ela está tendo Uma boa aceitação Para trabalhadores Fala um pouco disso aí Para ver Por favor Galera Aqui na cidade Talvez eu não sei De onde você esteja assistindo Mas aqui tem muito Mas muito buraco E choveu muito Os meses passados E agora está piorando a chuva Tem muito buraco Então está abrindo muito buraco E a SHI Por ser uma moto alta Ela traz um conforto maior Para a galera Que está rodando o tempo todo E aí por isso É uma moto que também Está vendendo bem Não estou dizendo Que ela é melhor Ou pior do que a Jeff Estou dizendo Que ela é um modelo diferente Que lhe proporciona Um maior conforto No seu dia a dia Por ser uma moto alta O estilo cross É moto do raio Então tem um amortecimento Um pouco melhor Então vai lhe trazer Um conforto Para o seu dia a dia Para você que está Muito tempo na moto Melhor Ela também Esse mesmo cliente Se ele está comprando SHI Compre SHI Qual o retorno dele Em relação a isso Para o trabalho Você diz o que Em relação A queixa que ele fez Se tem alguma Ele pediu para deixar mais Lembra Foi o mesmo serviço Que eu pedi Para elevar um pouco Mais a suspensão No seu caso Você pediu para ela Suspender mais Devido a sua altura E seu peso Isso No caso dele Ele não é muito ajuste É um pouco Um pouco acima Do original de fábrica Porque se deixar muito rígida O amortecedor Pode acabar estourando Tem uma trava no meio Um eixo Que se ficar muito rígido Como a mola Enrijece menos Esse impacto Passa para o eixo E quebra Então quem passou Por esse problema Foi inclusive ele Que ele pedia Para enrolar o máximo O amortecedor Para ficar mais alto E aí o eixo Estava quebrando Porque o amortecedor Estava muito duro Muito rígido Então ele Agora a gente coloca O amortecedor Um pouco Um pouco menos mole Mais ou menos isso Entendi É legal esse feedback E ele está satisfeito Ele está comprando Ele compra mais motos Todo mês Todo mês ele compra Eu quero trazer esse feedback Exatamente para as pessoas Entenderem que sim A moto ela está girando Sim É E a outra questão positiva É que outros inscritos De outros estados Têm me comentado De que estão trabalhando Com a SHI-175 Aburada É Isso é muito legal A moto que a gente vende É R$13,990 Então uma moto De R$14,000 Que você vai conseguir Um retorno Sobre investimento Muito mais rápido Do que você comprar Por exemplo Uma Brose R$14,000 Uma moto Trail Isso Que é para trabalhar Também agora Ela é carburada Carburada E eu tenho visto Muitos comentários Elogiosos Então ela não está aqui No showroom Mas você vai vender Vamos vender Inclusive Talvez no próximo vídeo Que você venha Até a loja Já vai ter aqui Talvez não Com certeza Fabrinho Então vamos fechar Aqui o vídeo Faz aí o convite Vamos E diga aí a promoção Vamos lá Galera Seguinte Para você que é inscrito Você vai se cadastrar No link Vai ganhar Automaticamente R$150,00 De cashback Comprou a moto Ganha R$150,00 De cashback E aí No link Tem as informações todas No site Você vai colocar O cupom Chico Sepúlveda Vai garantir 10% off E além disso Vai poder dividir Em até 12 vezes Sem juros Lá no site A compra de peças E para você Que é da região De Salvador Eu lhe convido A vir até as nossas lojas Uma de nossas unidades Então nós temos Lojas Aqui na calçada Que é onde você está Gravando hoje Temos loja No Dois Leões Exato Temos lojas Em Lauro de Freitas E temos lojas Em Santo Antônio de Jesus A gente está Olhando Outros pontos Para estar expandindo Cada vez mais Na Bahia Mas eu lhe convido A vir conhecer As nossas lojas Olhar em detalhes Venha sem compromisso Pode vir Olhar Pegar na moto Tocar Não dói não Tira pedaço Pode vir conhecer Quer comprar aqui Na loja da calçada Compra E eu cubro Qualquer oferta De qualquer loja Da Afra Oxinerai Da nossa região Onde eu tenho loja Eu cubro qualquer oferta Vem para cá antes Vem para cá antes Me comprove Que você conseguir Um preço melhor Que eu vou brigar Com a fábrica Para cobrir Eu lhe dou certeza Que eu cubro a oferta E essa diferença Você cobre Então vem para cá Antes Vem para cá Já entra logo aqui Na entrada do mercantil Você vem e entra E na entrada do supermercado Você já vem E vem antes para cá Além disso Além de você estar Comprando com Uma oferta Boa Você vai estar garantindo Uma experiência Que a gente já tem Mais de 15 anos No ramo De motocicletas A gente tem O maior estoque Do Brasil E pós-venda Então você vai ter a certeza Que você está comprando Com a loja Que vai lhe dar Todo o suporte Após a compra Agora para quem está assistindo Isso gravado Meses depois Sugiro que você entre no link E veja a data Isso Esse vídeo está sendo gravado No dia 19 de abril De 2024 Você pode estar assistindo Um ano depois Sei lá Meses depois E pode ser que essa promoção Ainda não esteja vigente Então é importante Você clicar no link E saber a data Tem uma data De validade Essa promoção Mas ainda assim Você que está assistindo Depois de um longo período Ou um curto período E o link pode estar Fora do ar O que é que seja A gente sempre Vai ter Enquanto tiver parceria Com o Chico Que eu espero Que seja eternamente Já temos quantos anos? Desde 2018 Desde 2018 Então já estamos aí Há 6 anos 6 anos de parceria Então não vai ser agora Que vai mudar Mas independente disso Se o link não estiver funcionando Chama a gente no WhatsApp No Instagram ArrobaMegamotesBA O nosso WhatsApp é 713378-5509 Fala Eu assisti o vídeo do tio Chico Tem algum desconto? Pronto Para inscrito Quem é inscrito do tio Chico Enquanto o Megamoto Se estiver junto com o tio Chico Vai ter desconto E se não tiver também Vai ter desconto E eu digo Pablinho Tem vídeo Eu lembro daquele vídeo De 2018 Eu mostrando a Jet Tem gente até hoje Que assiste Que assiste De 2018 Eu estou muito feliz Pablinho Obrigado meu irmão Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau